O mercado piauiense vem ganhando impulso com a instalação de novos empreendimentos. Somente no ano de 2012 foram abertas 14.400 novos negócios no estado. Em 2013, até agora, já são 800 novas empresas. E o mercado deve crescer ainda mais diariamente. Com a instalação de indústrias no Piauí, há cada vez maior necessidade de novos negócios para o mercado consumidor exigente. O piauiense começou a descobrir de forma muito significativa o que é empreender. Está buscando formalizar os seus negócios. Inclusive, nesta situação em que o tipo jurídico microempreendedor individual possibilita a inscrição online, fazendo com que, através da internet, se faça a inscrição e se tenha acesso, portanto, a uma formalização. A jovem empresária, por exemplo, começou através das redes sociais. Segundo ela, a busca foi ficando maior. E a logística começou a exigir uma estrutura física para melhor atender os clientes. Lara Reis tem apenas 23 anos e viu no empreendedorismo uma alternativa de renda e de oportunidade de um negócio que prospera dia a dia. O Sebrae, ele dá um apoio muito importante aos microempreendedores, a quem está começando. Então, eu fui lá, me informei como era, o que precisava para regularizar a empresa, o que precisava para começar. O auxílio inicial foi o Sebrae que me deu. Alguns buscam um estudo do mercado para melhor aplicar o negócio pelo qual tem interesse. Seu Fernando é um exemplo de empreendedor que buscou a melhor região para instalar seu frigorífico. E, segundo ele, valeu a pena a pesquisa. E vale ainda mais a pena legalizar o seu negócio através de todo o procedimento de regulação da empresa. Tem força de vontade, né? E correr tudo da maneira que for correta, assim, tipo, você correr tudo atrás da papelada, que é importante. Em primeiro lugar, encontrar o lugar adequado, né? E está indo bem? Graças a Deus, está indo bem. Os procedimentos para a abertura de uma empresa, segundo o presidente da Junta Comercial, Eduardo Pereira, são simples. Além disso, não há demora para quem se organiza e pretende montar o seu próprio negócio. Levar a sua documentação à junta comercial, documentos pessoais, documentos também da localização do seu imóvel residencial, além de contrato social, se for o caso da limitada, e tantos outros documentos, porque são vários os tipos jurídicos de empresa. As áreas mais procuradas para a abertura de novas empresas são as franquias. As pessoas buscam estruturas de logísticas já organizadas, que facilitam a vida de quem quer ter o seu próprio negócio. A área de confecção também tem destaque, quando se fala em novas empresas. Alternativas voltadas para um orçamento doméstico, um plano B familiar e também o sonho de estabelecer um novo negócio. Portanto, são vários os segmentos que levam à concretização desse sonho, mas é o cenário positivo que faz a atração desses novos negócios e justamente colocando o Piauí no cenário nacional.